E bom pessoal, sejam bem vindos a mais um tutorial aqui do canal da sua vez eu vou estar a ensinar uma coisa que me tem pedido para eu ensinar que é como fazer esta forma de rodar as letras Isto assim, as letras assim dobradas, tem pedido, não é nos comments, tem pedido isso nos videos, ou no skype Eu vou ensinar porque eu pelo menos não conheço nenhum tutorial disso e então eu vou ensinar Vou só aqui organizar aqui uma coisa, ok E então pronto eu vou ensinar como é que se faz isso Pronto, primeiro lugar vamos abrir o cinema 4D Eu vou pôr o texto que vocês querem, eu comecei a pôr tudo Eu vou pôr isto em... Vou pôr em 50, desta vez Ok Agora, vamos escolher uma textura Não sei qual é que vocês tenham Não sei qual é que vocês tenham Ok, eu vou pegar neste metal Eu vou pegar numa qualquer, pode ser esta, ok Pronto Pronto Ok Agora Até é bonito a textura por acaso Mas ok, então Agora o que vocês vão fazer é Vocês vêm aqui ao meu texte E... E vão pegar no twist E vem em... Não, 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 desculpa, desculpa Ok, vamos ao teste, carregam alt, aqui é E isto vai ficar assim no null O null é para vocês conseguirem Fazer... Para vocês conseguirem rodar as letras direito Pronto, vou mais ou menos mostrar Pronto, vocês clicam aqui no null Clicam aqui assim Bem, põem aqui No meio das letras Mais ou menos assim Pronto, assim está mais ou menos bom Ok Ok, e agora vão abrir Ou não Encarreguem aqui assim Nesta coisa assim meio azul Clicam aqui E põem o rato em cima do twist E largam O botão do rato Ok, agora vocês vão pegar aqui no twist E arrastá-lo até esta setinha apontar para baixo Para cima do meu texte Assim Ok Portanto Isto agora O que isto vai fazer O que isto vai fazer de momento É fazer as letras assim Não é isso que se quer Ok Não é isso que nós queremos ainda Portanto O que nós vamos fazer é Aqui assim Carregam no twist Carregam no twist Vem aqui assim em baixo Aqui é onde diz que deixam Vocês vêm aqui em baixo de todo Escrevem noventa Baixam isto aqui assim um bocadinho E aumentam Aqui Portanto Isto agora Já vai fazer este efeito assim Ok Ok Portanto Como é que se vai fazer então isto agora Ok Agora vocês vão clicar aqui neste cantinho Onde eu tenho aqui o rato de momento Eu vou afastar um pouco E eu vou tentar pôr isto Onde está aquele pontinho preto ali Ok Ali assim Ok Ali assim E Está exatamente igual Porque o centro do twist Tem de ser exatamente o mesmo Do no Do do no Por isso Pronto Vocês têm mesmo de fazer isto Ok Eu não sei se vocês estão a perceber porque é que fazem Mas não interessa Simplesmente façam E pronto Isto não é daquelas coisas que é preciso mesmo compreender Ok Primeiro deixe-me só para isto aqui assim Ok Então Agora o que nós vamos fazer É começar por fazer a parte do twist Primeiro Então vou carregar control E clicar aqui nesta bolinha à beira do angle E isto vai marcar um keyframe Vocês vêm até aqui assim Ao 10 Sei lá E aumentam para Menos 30 Sei lá Não Menos 100 Talvez sim Menos 100 Carregam control Nesta bolinha à beira E o que vai fazer é basicamente isto Agora vocês vêm aqui ao 20 Escrevem 0 E escrevem angle E o que vai ficar isto assim Ok Agora vocês clicam aqui no null Vão clicar na coisinha para rotação Clicam aqui E fazem uma rotação Ok E põem Aqui até no frame 20 Que é onde acaba a parte do twist E escrevem aqui 360 E dão keyframe E pronto E pronto Isto está basicamente feito Mas não era por acaso 360 É menos 360 Que queria fazer Ok Mas No Ah pois é Ok Zero Vem cá Vem cá né Menos 360 E clicam aqui Esquecem-me disso Ok E agora já está feito Agora só tem um problema O twist não se dá a notar bem Então o que nós vamos fazer é vir aqui E aumentar para menos 150 E marcar outra vez E agora já deve dar melhor Ok Já está Claro que vocês podem fazer Vocês podem fazer isto Ahm Ah Coisa Não sei Não sei explicar Vocês podem fazer isto mais longo Por exemplo Metem isto em 45 Sei lá E isto em 25 E E Fazem igual para rodar Isto aqui O 45 E fica assim um pouco mais lento De género assim Ahm Vocês façam como quiserem Podem fazer mais Com calma Sei lá Podem fazer como vocês quiserem Eu gosto assim que esteja assim uma rotação mais suave Sei lá Eu acho que assim Fica bastante bem Mas isto não está Ok Já está Eu gosto assim de uma rotação mais suave Vocês também O que podem fazer também É Podem fazer isto Vem por exemplo aqui no frame 10 Vem aqui assim Ah Fuck Ok Olha isto No twist Avançam uns 10 frames Aliás não 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 Desculpa Ok Andam aqui no null mesmo Avançam uns 10 frames Isto vai começar assim A Pronto E assim fica um pouco melhor Ok Como vocês podem ver Assim fica muito mais suave E pronto É basicamente assim Agora vocês brincam com isto Como quiserem Até terem a forma que querem Demora algum tempo Até terem Como vocês querem É normal Eu também demoro bastante tempo A ter isso como quero E pronto Espero que vocês tenham gostado deste tutorial Isto foi um pouco mais simples Mas era um efeito Que realmente Eu nunca tinha visto um tutorial sobre isto E então decidi fazer eu Espero que vocês tenham gostado Até à próxima e fui Tchau 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 Tchau